E hoje eu estou aqui na pequena cidade de Hauteville, nas montanhas francesas e eu vou fazer um passeio no meio da neve e vou levar vocês junto comigo. E no final do vídeo a gente volta para a cozinha para mostrar a verdadeira receita do fundi de queijo. Vamos lá? Para caminhar na neve a gente coloca essas raquetas que não deixam o pé afundar na neve. Se eu estivesse só com a bota, aí ia afundar até a perna. O silêncio. Olha, esse pessoal aqui na frente, eles estão fazendo o skidfoam, que é um ski que você anda na montanha ao invés de escorregar. Olha só os cachorros no trenó que estão chegando aqui. E depois desse passeio no meio da neve, agora a gente vai voltar para a cozinha para mostrar para vocês a receita do fundi de queijo. Vamos lá? Para fazer a receita desse fundi, eu vou usar aqui dois tipos de queijo. O emmental e o conter, que aí no Brasil, como é mais difícil de achar, vocês podem substituir pelo queijo estepe, que também dá certo. Os queijos aqui já estão ralados, então eu vou só misturar aqui nessa tigela. Algumas receitas de fundi pedem até três queijos, então o processo é o mesmo, a gente só tem que dividir proporcionalmente a quantidade de cada queijo. Agora eu vou pegar minha panelinha de fundi e vou esfregar um dente de alho que eu cortei ao meio, no fundo e nas paredes internas da panelinha. Isso dá um gostinho todo especial para o fundi. Então eu levo a panelinha em fogo baixo e eu vou acrescentar 100 ml de vinho branco. Quando o vinho começar a ferver, a gente vai acrescentando o queijo aos pouquinhos e mexendo sempre. É importante ir colocando o queijo aos pouquinhos e mexendo sempre, senão ele vai embolar tudo e não vai dissolver no vinho e vai virar uma bola de queijo. Aí depois que o queijo já estiver todo derretido e estiver incorporado no vinho, formando um creme assim bem espesso, eu gosto de acrescentar um pouquinho de noz moscada. Então é só levar a nossa panelinha para o rechou para poder servir. Aí é só servir com pedacinhos de pão de casca grossa e dividir com as pessoas que a gente ama. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!